Então, vamos passar para a Patrícia. Obrigada, Naima. Obrigada, Naima. Bom dia. Eu não consegui preparar uma apresentação ainda em PowerPoint, mas a minha fala é um pouco mais curta e um pouco mais simples, até porque a Naima já explicou grande parte de como a Veloz funciona. Então, a minha é substancialmente mais rápida. Quem simplificou a minha fala foi a Naima explicando tudo. Mas ela tem os mesmos objetivos da Naima, que não é uma revisão de literatura no sentido de ler e analisar, mas rever aquilo que está escrito na literatura. O nosso grupo já estuda a Veloz há um tempo. Atualmente, a gente está com dois trabalhos, um focado na planta colhida na Bahia e o outro no litoral do Rio de Janeiro como um todo. Os autores do trabalho referente ao litoral do Rio de Janeiro são a Nicole Deloney, geóloga, o Paulo Brioso, a Morgana Castelo Branco e o Ricardo Kuster. E na Bahia, além desses autores, também há uma colega minha de turma, inclusive, a Mirna Jacobina. Em ambos os trabalhos, a professora orientadora é a professora Márcia Varricchio, que está nos ajudando, inclusive, aqui hoje. Professora, muito obrigada. E o grupo específico que a gente vai falar um pouquinho hoje é o de Rio das Ostras, que também conta com a participação da Gabriela Bittencourt e da Larissa Calvalcante, além do professor Alexandre Birro, também orientados pela professora Márcia Varricchio. O que chamou a atenção da gente no trabalho relacionado ao Rio das Ostras? é que também, diferente do que a literatura mostra, a gente não vê o lavelóis como um elicitor de estresse oxidativo. Foi feito um cultivo assistido hidropônico símile, assim como todas as outras vezes, tendo uma temperatura ambiente, hidrólise suave. No caso, foram feitas 210 amostras, sendo que em cada uma havia três amostras de Vignum glicolata, que é o feijão fradinho, que a gente usa justamente porque ele tem uma germinação muito difícil. Então, se alguma coisa faz ele conseguir crescer, é porque essa coisa funciona. Se você quer provar que alguma coisa não funciona, você usa uma planta que cresce rápido, que cresce fácil. Se você quer provar que funciona, você usa uma difícil, porque ele mostra que o seu método é real. Então, a gente usa o feijão fradinho, que o desenvolvimento é muito precário, ele tem uma dificuldade absurda de crescer. E nesse experimento ele continua assim. E qual é o grande boom disso? Porque quando você tem aqueles fatores que a Naima já explicou, da peroxidação lipídica, esse estresse oxidativo funciona como um elicitor da germinação. É como se você colocasse uma pressãozinha para a planta crescer. E isso não funcionou. No caso, não ocorreu a germinação da vignum glicolata, do feijão fradinho. Não ocorreu a oxidação e nem a necrose. Ou seja, não foi verificada uma toxicidade tão grande quanto a relatada na literatura. E por que isso é importante? Porque a gente está falando de uma planta que foi colhida em Rio das Ostras. Rio das Ostras é região litorânea. E quanto o solo tem uma salinidade mais alta, quando a planta é de uma região litorânea com o mar, associação com a água salgada, solos mais salinidade, a produção daqueles estres esterpênicos que a Naima já falou, induzindo a peroxidação lipídica. Então, o que a gente tira da minha fala, que foi um pouco mais breve? Um pouco não, bem mais breve. O que a gente tem que continuar estudando? Porque nós temos uma planta que ela é relatada como extremamente tóxica, assim como o trabalho da Naima. É extremamente tóxica, que faz reações hepáticas, que faz reações em plantas, que altera o ecossistema. E a gente não está tendo uma relação tão fechadinha com a literatura no litoral brasileiro. A gente tem uma planta que é de solo salino e ela não está tendo a mesma toxicidade esperada. A gente está tendo uma planta muito hepatotóxica com menos repercussões hepáticas. Então, a gente tem que continuar estudando a planta e, nesse caso, a gente vai continuar estudando o avelóis proveniente de rio das ostras. Isso aí, excelente. Quer perguntar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, na literatura, autores clássicos, inclusive, alemães, desde os idos de 90, eles correlacionam o avelóis africano a sua toxicidade por ter crescido, a planta que eles estudaram, por ter ali ter sido o mar. Então, ser um solo hipersalino. Durante o meu mestrado, eu pesquisei cada condição africana, digamos, excesso de luminosidade, variação de luz, teor de nitrogênio no solo. Entre mestrado e doutorado, eu vim estudando essas condições. E ele realmente só se tornou tóxico, a planta do Rio de Janeiro, só se tornou, do campus da Ilha do Fundão, só se tornou tóxica quando aumentou-se a salinidade. Só que o campus da Ilha do Fundão, aquilo tudo ali, é fruto de um aterramento. Então, mesmo a gente tendo mandado analisar o solo junto com os agrônomos, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a gente não tem uma característica clara da espécie que crescia lá, que foi analisada por nós lá. Então, por orientação dos agrônomos, o professor Paulo Brioso e outros, professora Sandra Ávila Gaspar e outros estudiosos, nós passamos a estudar, então, os diversos ambientes, a ecofisiologia da Euphorbia Tirucali, que são esses estudos que nós temos feito. e, com isso, através do teste de germinação, nós podemos avaliar diversos parâmetros que trazem informações importantes para o entendimento dessa espécie, o comportamento dela aqui em solo brasileiro. Então, nossos alunos têm colaborado com isso, temos feito as publicações sob formas de resumo apresentado e estamos compondo um perfil. Existem espécies de outros locais, mas que agora não interessam para esse momento a gente mostrar, porque a gente está na construção desse perfil, do que já foi feito, do que foi terminado, e nos chamou muita atenção a planta de Rio das Ostras, a espécie de Rio das Ostras, por essa total ausência de atividade tóxica, não foi indutora de estresse oxidativo, não houve germinação, como outros preparos induziram a germinação, já foram apresentados, não houve, ficaram inertes, praticamente dormentes. Então, isso é uma coisa que nos chama a atenção, porque não bate com nada da literatura. Os outros trabalhos, eles têm discussões que estão compatíveis com a literatura, mas esse aqui não. Então, nós seguiremos por aí. Então, Patrícia, obrigada pela capacidade de síntese, você que participa de todos esses, participou de todos esses, os anteriores e os atuais. Muito obrigada pela parceria. E isso é ciência. A gente está investigando, está conhecendo e está observando os dados, que são dados diferentes. são dados diferentes. E... Foi... E... indicando